E olha pessoal, com 100% da capacidade para receber os turistas e sem restrição de horário de atendimento, 80 mil visitantes movimentam o setor hoteleiro de Olímpia neste feriado. Melissa Alcântara volta a conversar com a gente, está em um desses parques aquáticos. Como é que está o movimento por aí, Mel? Conta pra gente. Está cheio, viu, Casa Grande? Muita gente aproveitando esse feriadão. O sol está ajudando, o tempo está ajudando bastante. Até agora, pra você ter uma ideia, cerca de 8 mil pessoas, de acordo com a assessoria de imprensa aqui do parque, estão nesse momento aqui nos Termas dos Laranjais. E a expectativa é de que esse número aumente daqui pra tarde, porque muita gente tem aquele compromisso religioso por conta do feriado de Nossa Senhora e vem no período da tarde pra cá. Eu estou aqui, pelo menos, refrescando um pouquinho, molhando os pés e morrendo de inveja dessa criançada que está se esbaldando por aqui. Dá só uma olhada. É uma euforia geral. Muita gente realmente. A criançada brincando bastante, aproveitando os brinquedos, os escorregas, os baldes. Tem opção pra quem gosta dos brinquedos mais radicais. Tem as piscinas de mais calmaria. Tem realmente opção pra todo gosto aqui nos parques de Olímpia. Esse é um, tem vários. E o pessoal está gostando. Vamos ver se alguém chega aqui pertinho da gente. O pai aqui está preocupado. Vou perguntar. O que que está achando do parque? O quê? Está gostando? Sim. Está passando aqui as orientações? Vem pra cá que o pessoal está passando aqui as orientações pra não ter perigo. Isso, é porque criança, né? Eles não têm, assim, noção de espaço e tudo. Então a gente orienta pra que na hora que estiver descendo, nem se machucar, nem machucar o coleguinha. Eu chego, eu fico doido. É, exatamente. Agora estão com fome, querem comer. A família toda aproveitando? Isso, estamos aproveitando sim. Tá certo, obrigada, viu? Com certeza é passeio, é diversão pra família toda. Muita gente por aqui aproveitando, como eu disse, esse feriadão. O clima está perfeito. Eu aqui vim de camisa, achando que cedinho estava fresquinho, me dei mal. Então por isso, tudo bem, amor? E aí, me conta, tá gostando aqui do passeio, do termo? Não. O que que tá achando? Ganhei até um abraço, tá vendo? É muita diversão, é muita euforia, é muita alegria por aqui. O setor hoteleiro também comemora. Tá com aí 80% da capacidade. Aqui no Termas, apesar da liberação aí de 100% da capacidade, eles optaram por receber 70% dos visitantes. Pra ser uma retomada aí um pouco mais tranquila. Hoje, 8 mil pessoas, deve chegar a 10, 12 mil, média de 10 mil nesse feriadão. Setor hoteleiro aí com 80% da capacidade pela cidade. E os comerciantes comemorando e preparados pra receber os turistas que começam a voltar aqui pra Olímpia. Casa grande. Vai movimentando, o pessoal vai ali aos poucos vendo que é possível essa retomada tranquila, essa retomada gradual. E a galera vai curtindo. A Mel errou no look. Poderia ter arregaçado as mangas, né? Porque tá um dia bem fresco, tá no sol. Vou até te tirar do sol. Pode voltar pra sombra aí, porque o calor tá de matar. Ganhou até um abraço, Mel. Obrigado, viu, pelas informações. Mostrando pra gente aí esse comecinho de tarde gostoso em Olímpia, né? A nossa Orlando brasileira. Obrigado, Mel.